Ok gente, pedaladas por Orlando e eu hoje estou passando aqui o Kings, tem aí o Threat 360, tá lá ó, hoje é 16 de março, o parque aqui tá aberto, está ali o Isano, que a Sandra prometeu, disse que vai comigo, bora ver se ela tem coragem, bora ver. Na roda gigante, justiça seja feita, ela foi, essa roda gigante que está aí atrás, mas também a roda gigante é uma maravilha, a roda gigante é uma maravilha, o sinal foi a melhor roda gigante, olha aqui a bicicleta, olha aqui o GPS, vou tentar chegar a Celebration, tá ali ó, e daqui a roda gigante que nós fomos, foi a maior roda gigante que eu já na minha vida, eu acho que aí tem uns 120 metros, né, nessa faixa, e é uma coisa fantástica, você vindo a Orlando, não deixe de fazer um passeio nessa roda gigante, mesmo que seja em um dia de sol, e se você tiver muita coragem, vá naquele ali também, ó, tá descendo agora, tá descendo agora, mas a roda gigante aqui, pessoal, é uma coisa linda, linda, é, eu, cada cabinezinha dessa aí, deve ter capacidade pra umas 10, 12 pessoas, e eu tive sorte, quando eu fui com a Sandra, eu fui sozinho com ela, aí eu fui fazer uma transmissão ao vivo, tá no nosso perfil do Facebook, pena que eu não filmei pro YouTube, e eu fui falando alto, do jeito que eu gosto de falar, brincando, porque éramos só nós dois, só nós dois, então, gente, é muito interessante isso aqui, vindo a Orlando, não deixe de conhecer aqui, tem o Stick House, China Buffet, tem uns nomes que eu não sei falar, nem vou me arriscar, nessa avenida aqui, que eu já esqueci qual é o nome, isso aqui deve ser um hotel, e é uma coisa fantástica, viu, uma coisa fantástica, ok, um abraço, Luiz Antônio Lima, direto de Orlando, na Flórida, Estados Unidos.